Fala galera, beleza? Bom, estou aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo de hoje estamos para vocês mais um vídeo a respeito de notícias de atualização, dessa vez para um aparelho que muita gente não esperava, que é o Redmi Note 8 Pro, beleza? Já vamos estar abrindo a publicação aqui para mostrar para vocês, você que tem o Redmi Note 8 Pro na versão europeia estável, já pode estar baixando a MIUI 12.5.14.0 de código RGGUXM, essa atualização nada mais nada menos, traz aí a MIUI 12.5 com o Android 11, para aquelas pessoas que não estavam com o Android 11 específico nos seus aparelhos, muita gente que está com o Redmi Note 8, 8 Pro e outras variantes estão agarrados no Android 10, né? E aqui a gente já está com uma atualização para o Android 11, né? Você está tentando baixar essa atualização e está instalando manualmente, né? Então, você pode estar procurando a atualização via outra lá nas configurações ou está baixando o pacote e forçando a atualização, beleza? Essa atualização também deve garantir para vocês aí o patch de segurança um pouco mais atualizado, não é um patch assim bem recente, mas já vai garantir que seu aparelho esteja protegido aí de falhas aí em geral, né? De aplicativos e outros sistemas, para você ficar tranquilo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui!